Gêmeos, horóscopo do dia para o signo de gêmeos. Vem comigo, Geminiano! Vou falar pra você o horóscopo do dia. O foco de hoje será o trabalho, o redobre, o esforço para dar conta das tarefas de rotina. A lua troca alérgicos com Netuno e Plutão vai oferecer o apoio e ajuda que necessita para se destacar. Mas à noite fica a dica. Lute com garra para ter bons resultados, porque nada virá de graça. Você que lute se quiser ter sucesso, meu ser de lutar, você sabe muito bem, Geminiano. Priorize tudo o que você precisa para ser finalizado com urgência, amor de disciplina e não tenha receio de tentar maneiras diferentes e de cuidar das tarefas sempre. Talvez seja preciso fazer mudanças para contornar problemas, inclusive na área da saúde. Mas não se preocupe, será passageiro. Nada preocupante com as boas energias enviadas pelos aços. Você tem tudo para sair bem de tudo o que acontecer hoje. Inclusive, quem estava tentando se recolocar no mercado de trabalho, talvez até o final de semana receba uma excelente notícia. Que tal fazer seu mapa atrás e conhecer melhor? Hein? Meu ser de luz, vem comigo. Mais tarde, a lua migra para Sagitario e manda um recado. Buscar apoio e deixar a solidão de lado será o melhor e o melhor e maior desejo seu hoje. Pena que nem tudo sai como você quer, Geminiano. Atenção! Pode sim pintar um atrito ou disputa com a mozão. Para ver quem manda mais em casa, só não deixe que as picuinhas se tornem uma briga mais séria. A paquera não tem grandes novidades, mas não desanime. Palpite do dia! Maravilha! 24, 60, 69, a cor é rosa e a compatibilidade amorosa é Libra, Touro, Ares e Escorpião. O seu mantra é Deus, limpe em mim tudo o que está impedindo o meu sucesso familiar. Deus, limpe em mim tudo o que está bloqueando o meu sucesso familiar. Meu ser de luz, se você gostou da leitura, curta, compartilha, se inscreva no canal. Vem comigo, horóscopo do dia. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos, no trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90. O meu WhatsApp está boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Falei no meu WhatsApp. Falei no meu WhatsApp. Ações e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5959 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui E aí E aí E aí E aí E aí